Música Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores em tudo Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Melhores em tudo Dias de paz, dias a mais É isso aí Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre